Continua a fila dos eleitores para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente, porque vale lembrar, né, Larissa, os eleitores que não regularizaram ainda, aliás, você tá aí na frente dessa fila, né, que termina amanhã o prazo, né? Exato, viu, Manu? E tem muita gente, gente que chegou na madrugada, inclusive, de acordo aqui que o pessoal tá falando, entendeu? E aí o pessoal tá aqui, uma fila imensa que, na verdade, ela tá dando volta no quarteirão praticamente já. De tanto, de um número de pessoas que chegaram aqui e estão tentando aqui entrar pra poder se regularizar, né, com o título de eleitor. Deixaram, querendo ou não, pra última hora, né, e agora tem que enfrentar a fila, né, Manu? Não é fácil, a gente vê que número grande de jovens, senhores, adultos, né, pessoas de todas as idades que estão aqui, que vieram, então, para poder regularizar a sua situação do título de eleitor. A gente acompanha, inclusive, até mesmo famílias inteiras e o fluxo no trânsito, assim, temendo também, viu, gente? Pra quem tá acompanhando aqui ao vivo as imagens do Sérgio Márcio, trânsito que caótico, inclusive, devido a essa questão, porque a gente sabe que essa região não é muito boa de estacionamento também, e a gente acompanha, então, aqui o pessoal que está na central de atendimento ao eleitor pra poder regularizar a sua situação, seja pra transferir o título, Sérgio, cuidado aí que o pessoal tá querendo dar ré. E a gente tá acompanhando, então, o pessoal que tá precisando, então, organizar a sua vida com o título de eleitor. A gente vai até mesmo aqui andar aqui na fila, pra ver se a gente consegue conversar com o pessoal, sol também agora mais forte, então todo mundo tentando se proteger do sol, pra evitar aqui ser, né, queimado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vem fazer qual o serviço do título de eleitor? É... Transferência. Transferência. De qual cidade? Pra Goiânia? Não, de Goiânia pra Campestre, Goiás. Ah, certo. Interior do estado? Interior do estado. E aí, deixou pra última hora, amor? Última hora. Agora tem que levantar a fila, né? Não levantar a fila, mas eu cheguei aqui 5 horas da manhã. 5 da manhã? 5 da manhã. Veio sozinho? Não, nós somos 4. 4? Todo mundo, então, de Campestre veio pra regularizar. E aí, teve que vir pra Goiânia, não tinha como organizar lá nem pelo site? Não, o site tá meio... Estável. Tá, tumultuado pelo site, não faz, não. Viu? Como é que é o seu nome? Fabrício. Obrigado, Fabrício. Então, boa fila pra você. Então, Fabrício, e assim como outras pessoas, viu, Manu? A gente vai descendo aqui com o SES, só pro pessoal de casa ter noção. Então, se você precisa regularizar o seu título, é bom você vir logo, porque vai ter que pegar fila, não tem jeito. Óbvio que todos os serviços necessários pra regularizar os títulos de eleitores estão disponíveis no site, pra você marcar esse atendimento também. Só que a gente observa, né, essa questão. A gente precisa transferir título, precisa fazer atualização, também cadastro de biometria são todos esses serviços que as pessoas procuram pra conseguir regularizar essa situação então eleitoral, porque nós temos então eleições municipais agora em 2024, são as mais importantes do país, né, porque é o pessoal, o prefeitura, o pessoal, os vereadores que vão ali gerir as cidades e vão conhecer a realidade do povo, né. A gente vai vendo aqui, vai andando e a situação é crítica, não tem jeito, não tem jeito, é muita gente, pessoal que tudo aqui na fila esperando e boa parte dessa galera chegou aqui 5 ou até mesmo antes das 5 horas da manhã. Cuidado aí, Sérgio, tem aqui uma elevação aqui de uma árvore e a gente vai aqui então acompanhando muitos jovens também que estão aqui. Vou até perguntar aqui, bom dia, tudo bem? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Fala o seu nome! O gato comeu a língua dela. Bom dia, qual é o seu nome? Letícia. Letícia, você me conta, tem quantos anos? Tenho 18. 18. E aí vai fazer o título, tá tirando o título ou já tem já? Fazendo tudo, porque eu ainda não tinha feito, quando foi as eleições para presidente, eu ainda só tinha 16 e aí então eu não tinha feito ainda e aí só agora que eu interessei mais de fazer, porque só com o título que dá a entrada na faculdade. Então, documento obrigatório, então tem que ter agora, né? Tem. E aí chegaram aqui que horas? Ixi, ela chegou primeiro que eu. A gente chegou umas 6h40, por aí. Tinha fila já? Já estava, a fila já estava lá embaixo. A gente ainda estava ali virando o quarteirão, agora a gente já andou muito. A gente até estava achando que tinha o pessoal que estava sentando, por isso que estava demorando. Mas agora tende a andar, a gente está querendo voltar para a aula. Estão perdendo a aula. Mas, ó, o professor já tem justificativo, se ela estiver assistindo então a tela da Record, está todo mundo aqui, ó, tirando o título de eleitor para exercer então o seu papel de cidadão. Obrigada, meninas. A gente vai continuar mostrando aqui só para o pessoal de casa, então tem noção, Manu? Aqui na região então do Buena, a gente acompanha aqui na T1. O pessoal aqui, ó, enfrentando o filo então, para quem chegou 5, 6 da manhã. Todo mundo aqui, ó, na fila, porque a fila está virando então o quarteirão, como a gente acompanha. A gente vai ter que dar uma paradinha por aqui, mas o pessoal continua aqui, ó. Todo mundo, teve gente que até trouxe cadeirinha. Vou até conversar com aquele pessoal ali, ó, porque agora eu até fiquei emocionada, porque se eu tivesse que esperar eu também ia querer essa cadeirinha. Deixa eu sentar na sua cadeirinha aqui. Não, já trouxe aqui, já. Me conta, seu nome? Silas. Opa, tudo bem, gente? Silas, me conta, veio de onde? Está fazendo o que aqui com o título? Eu trouxe os meus dois amigos aqui para tirar o título de eleitor, porque agora nessa pré-campanha tem que já ajudar todo mundo a tirar os títulos, porque tem que ficar em dia com a justiça eleitoral. Mas aí eles não têm o título? Tem 18 anos, hein? Tem 18 anos e não tiraram o título ainda. Eu trouxe no penúltimo dia, peguei essa fila pequenininha aqui, mas está tendo até rápido, graças ao atendimento está rápido. Vai com a cadeirinha assim, Manu, é mais fácil. Eu tenho a dica do Silas e eu também passo essa dica para os nossos telespectadores. Já traga de casa. Exato, viu? Então, ó, volto com você aí, viu, Manu? Obrigada, Larissa, adorei. Obrigada, viu, Silas? O Silas é todo comunicativo, né? Levou a turma lá para tirar o título de eleitor. E aí a gente vê muitos jovens, né, gente? Talvez por essa exigência, né? De fazer a inscrição, de entrar para a faculdade, de ter o título de eleitor. Ali está no Exército também, tem que estar com tudo em dia, tá, gente? Se você for fazer um concurso público, tem que estar com a situação quitada, viu, com a justiça eleitoral. Então, por favor, não vai fingir que não está acontecendo, não. Tem muita gente que fala, não, depois que passa eu pago uma multinha, porque a multinha é barata e é mesmo, tinha que ser mais cara. Mas o grande problema não é isso, é você tentar tirar um passaporte, é você tentar assumir num concurso público, você começar um cargo, você tentar entrar na faculdade, tudo isso, tá, gera um problema enorme para você. A multa é o de menos. E a fila que não acaba, Sérgio Marce está indo, ó, vai, 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 já dobrou ali esquina, já virou, já andou e nada da fila acaba. Olha isso, gente, quantas pessoas, meu Deus do céu, pode não, hein, pode não. 8h28 da manhã, obrigada, Sérgio, obrigada, Larissa, também.